Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica de pré-poo, pré-shampoo, não sei como vocês quiserem chamar Que eu tô gostando muito de fazer antes de lavar meu cabelo O pré-poo ou pré-shampoo nada mais é que uma técnica feita antes da lavagem do cabelo Pra proteger as pontas dos agressores do shampoo e ainda mantê-las muito mais hidratadas Então vai criar uma camada protetora nas pontas e não vai deixar que o shampoo resseque E pra essa técnica eu gosto de usar o Yamasterol amarelinho Ele tem várias funções e uma delas é proteger nosso cabelo na pré-lavagem Eu gosto também de incluir o óleo de coco nas minhas receitinhas Então pra fazer esse pré-poo eu incluí o óleo de coco, mas não é obrigatório, tá? Você pode usar só o Yamasterol ou também aplicar um outro óleo vegetal da sua preferência Agora bora lá conferir como que eu faço e como que eu aplico esse pré-poo no meu cabelo É o seguinte gente, vou colocar aqui no meu potinho uma colherzinha de óleo de coco Bem pequenininho assim ó Como tá calor ele já tá bem líquido Vou colocar uma colherzinha E vou colocar o Yamasterol Pronto Agora é só misturar, misturar bem Só aplicar no cabelo, bora lá Bom, vou fazer a aplicação do pré-shampoo e meu cabelo tá mega sujo Então com o cabelo sujo assim, antes de você lavar que você vai fazer esse pré-shampoo, tá? Então vou dar uma desembarassadinha nele pra fazer a aplicação da misturinha E não necessariamente vocês precisam colocar o óleo de coco, tá? Vocês podem usar só o Yamasterol sozinho Ou usar algum outro óleo vegetal que vocês queiram, que vocês tenham em casa Então ó, desembarassei meu cabelo Vou dividir ele aqui assim ó Pronto E agora eu vou aplicar a misturinha que eu fiz Aí eu vou aplicando assim ó, e fazendo uma massagem Eu não aplico aqui na raiz, tá? Só aqui ó Uns quatro dedos pra baixo Na verdade esse pré-shampoo é pra proteger as pontas, tá? Então tem que caprichar aí nas pontas do cabelo Você vai aplicando e vai massageando Luvando, né? Aplicar nesse lado é bem rapidinho, gente Nem dá muito trabalho Antes de tomar banho você faz rapidinho Fechar nas pontas Melecar bastante E pronto, gente Agora o que que eu faço? Já apliquei Agora eu faço um coque E deixo agindo uns dez minutinhos Se quiser colocar a touca térmica também pode Mas eu deixo assim mesmo Agora é só deixar agindo dez minutinhos no cabelo E depois é só lavar normalmente com shampoo e condicionador Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa seu like E se inscreve aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Vocês devem estar se perguntando Por que que eu tô com o cabelo cacheado, né? Mas é porque tá muito calor, gente Não tem condições de usar secador e chapinha Então eu deixei ele cacheado Até que eu tô gostando E aí, o que vocês acharam?